Oi pessoal do canal Tecnodroid, tenho trazido vídeos aqui mostrando aplicativos, sites que pagam para você cumprir tarefas Hoje aqui é o Modata, é um aplicativo, na verdade ele é um banco digital, você pode abrir aqui conta, pode gerenciar seu dinheiro aqui E você consegue cumprir tarefas e ganhar recompensas por isso Na descrição eu já deixei o link para você acessar aqui o aplicativo Modata Então aqui ele está aberto, por exemplo, aqui tem algumas missões que ele dá aqui para ganhar esse primeiro aqui, 25 centavos Para assistir um vídeo, é um vídeo que você assiste, se você assiste 10 vídeos, já dá 2,50 Então ele paga, mas tem que fazer os trabalhos aqui Aqui embaixo tem outro, você ganha 5 reais, que já paga um pouquinho mais Ganhei 5 reais para fazer uma compra online Na editora Valentina Outro aqui embaixo 1,20 1,20 Outro 35 centavos Outro 32 centavos E assim vai Ok? Então tem aqui lojas também conveniadas Você ganha cashback Ganha descontos E também dá para você Convidar pessoas Se você convidar amigos Você ganha 10% Do lucro das pessoas que ganharem aqui E também Já Também entrega para eles uma oportunidade Para eles ganharem Ok? Gostou da dica? Deixe na descrição o link Desse aplicativo Dá o like e se inscreve Vou ficando por aqui no vídeo de hoje E até a próxima Tchau 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 Tchau